Eu acho que o aluno, ele vem para o MBA buscando muito networking e oportunidade mesmo de trabalhar em suas deficiências para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Ele tem, assim, alguns skills que ele precisa trabalhar, que ele precisa melhorar e isso pode ser tratado dentro de uma sala de aula no MBA. Ele vai todo dia lidar com uma questão dentro das áreas de conhecimento que compõem a grade curricular, que vão falar de gestão de pessoas, gestão de marketing, gestão de operações. Então são situações que fazem parte de uma gestão empresarial. Eu acho que uma das grandes questões hoje no mercado é a questão da inovação. Isso tem que ser trabalhado de forma bastante mais aprofundada pelas empresas, porque a gestão da inovação, ela vai propiciar não só um espaço para a empresa estar sempre se atualizando, renovando os seus conceitos, como também, muitas vezes, ter spin-offs. Outras empresas, outros braços que possam sair dali dessas áreas de inovação. Com o passar dos anos, outros cursos foram sendo lançados. Os nossos cursos mais tradicionais são realmente finanças e gestão de negócios, que é onde está o nosso DNA. Mas nós já tivemos diversos outros cursos. Já houve até um MBA em arquitetura. E nós tivemos recentemente uma turma de comunicação empresarial. O IBMEC tem uma tradição grande em MBA. Primeiro, por ter sido pioneiro nesse mercado. Segundo, porque nós temos uma excelência em programas executivos e isso tem sido reconhecido pelo mercado. Então, hoje, as empresas buscam no IBMEC para montar programas também de soluções corporativas. Então, nós temos um núcleo aqui no IBMEC que trabalha especificamente com as empresas, trabalhando em soluções adequadas às suas necessidades. Isso tudo faz com que nós tenhamos um reconhecimento que, quando um profissional, um executivo, ou mesmo um empreendedor, ele vai buscar um curso de formação executiva, um MBA, ele pense rapidamente no IBMEC. As empresas também costumam matricular os seus funcionários e seus gestores no IBMEC. As primeiras turmas de MBA do Brasil foram formadas por executivos aqui no IBMEC. Então, nós temos um reconhecimento natural do setor em relação ao nosso formato de curso, a nossa excelência de ensino em MBA.